Boa tarde a todos. Havendo coro regimental, damos início à terceira reunião ordinária de 2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Projeto de lei complementar número 1 barra 2023, autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a reformulação das normas gerais para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel, táxi, do município de Assis e de outras providências. Ficando com o relator, o vereador Fernando Sique. Projeto de lei número 20 barra 2023, de autoria também do Prefeito Municipal, revoga a lei número 4.990, de 17 de maio de 2007 e da outras providências. Relator, vereador Pastor de Valda Pedalado. Projeto de lei número 21 barra 2023, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam, no valor de R$ 688.376,57, centavos, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Ficando como relator, este vereador. Projeto de lei número 23 barra de 2023, autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam, no valor de R$ 850.000,00, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação, para fins de construção de quadra escolar coberta na Unidade Escolar de Ensino Fundamental, EMEF Lucas Tomás Menk. Temos como relator o vereador Fernando Sique. Projeto de lei número 26 barra 2023, autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam, no valor de R$ 1.000.000,00, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, visando repassar recursos à Santa Casa de Misericórdia de Assis. Temos como relator o pastor Nivaldo da Pedalara. Temos o projeto de lei número 27 barra 2023, 23, autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam, no valor de R$ 998.081,56, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Temos como relator este vereador. Projeto de lei número 28 barra 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especificam, no valor de R$ 4.801,84, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Temos como relator o vereador Fernando Sikia. Coloco em discussão as posturas da pauta. Em discussão? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Em relação ao projeto de lei complementar 1, que está designada a minha relatoria, a gente pôde observar na reunião da CCJ, que foi arguida ali, uma inconstitucionalidade em relação a transferir essa licença após a morte. Então, já foi solicitado um parecer jurídico, a gente vai acompanhar o resultado desse parecer, mas acredito que será proposta uma emenda para tirar esse trecho, uma vez que a inconstitucionalidade é flagrante. No mais, acredito que é uma regulamentação necessária no âmbito do município e que também precisa ser fiscalizado. Então, vamos acompanhar a tramitação aí, eu vou aguardar um pouco para fazer o parecer, esperar chegar a esse parecer jurídico, para que a gente possa emitir uma opinião mais técnica sobre o projeto. Então, é isso mesmo. Quanto ao primeiro projeto, também, penso assim. O parecer jurídico é da procuradoria. Poder elaborar o nosso parecer, né? Então, continua a discussão? Pela ordem, presidente. Pela ordem, em volta. Gostaria de falar sobre o projeto de lei 20, 2023, de autoria do prefeito também, onde revolva a lei 4.990, de 17 de maio de 2007, e da outras providências, onde eu sou o relator desse projeto, estive observando ele, e se trata aqui de um recurso que era enviado para a faculdade de FEMA, nesse tempo, onde havia uma necessidade da prefeitura intervir lá com valores, e hoje e hoje a prefeitura, ela revolve essa lei, ela pede para que seja revogada essa lei, para que esse recurso pare de ser enviado, tendo em vista que o executivo não vê mais a necessidade de estar enviando esses valores para a FEMA. Analisando bem o projeto, da minha parte, eu não vi nenhuma inconstitucionalidade, e tendo em vista que esse valor é do executivo, não vejo por que não colocar meu parecer favorável. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Em relação a esse projeto que revoga a lei, que dava subvenção tributária para a FEMA, eu acredito que tem muitos problemas. O primeiro deles é que a gente não sabe qual é o montante que representa isso, uma vez que o orçamento da FEMA já foi aprovado por essa Casa de Leis, já foi discutido no Conselho Curador da FEMA, então eu acho extremamente temerário, no meio do exercício, a gente simplesmente revogar uma lei que dá a subvenção tributária, sem nem ter noção do montante. Isso pode, inclusive, inviabilizar os investimentos que vêm sendo na FEMA, inviabilizar a própria faculdade, a depender do impacto orçamentário dessa revogação, dessa subvenção. O que me espanta é o momento em que isso é proposto pelo Poder Executivo, porque deixa parecer que há uma retaliação em relação ao que vem acontecendo lá na FEMA. A gente acompanhou o processo durante a CPI, principalmente, da concessão da Bolsa, que foi considerada irregular pela própria FEMA e foi, assim, suspensa a Bolsa da aluna Bárbara Fernandes. Espero também que o efeito da nulidade da concessão dessa Bolsa seja e tenha reflexo na FEMA cobrar essas mensalidades desde o início da faculdade da aluna Bárbara Barreto Fernandes. E me espanta muito esse projeto ser proposto dessa maneira. Parece que o prefeito José Fernandes, num primeiro momento, nomear o Arildo, que a gestão dele, como a gente viu, através dos contratos fraudulentos que foram demonstrados pela CPI, tem um impacto orçamentário de milhões de reais, bastando pegar alguns casos, como o Isalute, Seven Joy, alguns outros contratos milionários, que já vêm sendo demonstrados tanto pela CPI, quanto vai ser agora pelo Tribunal de Contas, com o relatório que está sendo enviado, também pela Polícia Civil. Então, eu acho que o projeto, do jeito que está proposto, não tem condições de avançar, porque a gente não tem nem noção do impacto que isso representará para a FEMA. A gente não tem noção se é mil reais, se é dez mil, se é um milhão, ou se são dez milhões de reais que representa essa receita. E me espanta a FEMA não ser ouvida aqui na explicação do projeto. Ele veio de maneira unilateral do Executivo. Então, a gente, inclusive, eu sugiro a gente fazer uma convocação aqui do senhor Nivaldo, que era o chefe da contabilidade e hoje ocupa o cargo de diretor executivo da instituição, para que ele possa explicar quais serão os efeitos práticos dessa revogação dessa lei, uma vez que o orçamento já foi discutido e o orçamento conta com essa receita. E vale destacar que não se trata de um recurso que a Prefeitura encaminha para a FEMA. Essa lei de 2017, feita no mandato do ESIO, garante que a FEMA, ao pagar os seus funcionários, não precisaria repassar esse recurso para a Prefeitura. Portanto, é uma fonte de arrecadação, é uma receita que a FEMA conta desde 2017. Então, a proposição desse projeto, de maneira abrupta e sem a discussão com os órgãos envolvidos, é extremamente temerária. E a gente se preocupa, como vem se preocupando, com a condição da Universidade da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis, fazer os investimentos que vêm sendo feitos. A gente acompanhou aí a construção do prédio de medicina, agora a construção do prédio de engenharia. E até onde a gente sabe, pelo que eu estudei no orçamento, a FEMA não tem um superávit tão grande assim, nenhuma reserva de contingência capaz de suportar uma queda de arrecadação no meio do exercício. Então, eu acho que é extremamente temerário. Solicitarei o parecer jurídico sobre a necessidade de apresentação do impacto orçamentário. Eu acho que, se necessário, a gente deveria convocar ou convidar o senhor Nivaldo para explicar aqui quais serão os efeitos práticos dessa revogação na instituição. Eu acho que... Uma parte, vereador. Eu vejo assim, sabe, que esse projeto não pode ser levado por conta da CPI. Eu vejo o senhor comparando muitos fatos. É uma lei onde o prefeito tem o poder e o direito de revogar. E, se não fosse isso, seria inconstitucional. Então, com certeza, nós vivemos contra. Mas, eu vejo, tem coerência até o ponto onde nós devemos pedir para que alguém solicitar, oficializar, convidar alguém da FEMA para ver o impacto. E, de repente, não há tanto impacto. Nós falamos tanto em valores, falamos tanto em administrar valores, bem administrados, para que sejam diluídos esses valores, né, para o bem de toda a população, né, para o bem da sociedade. E, de repente, há um valor expressivo, sim, mas, de repente, a FEMA... É sabido que a FEMA, ela tem os recursos vindo de prestações, de mensalidades dos alunos. Então, penso eu que ela é autossustentável. E, de repente, estamos deixando de viabilizar valores para a saúde, para a educação, para o esporte, sendo que nós estamos enviando valores para uma situação onde já existe uma sustentabilidade. Então, eu acho que temos que realmente olhar isso com muita atenção, com muita precaução. Se chamar, sim, também dá para fazer isso, por que não? Para ver o impacto e, de repente, não há tanto impacto. E, de repente, é isso mesmo, né? Isso vai agregar valores para outro tipo de necessidades. Então, e essa questão da FEMA, eu não consigo visualizar esse fato e nem outros fatos que virão para frente relacionados à FEMA. E sempre a gente está colocando junto com a CPI, né? Eu acho que a CPI, ela acontece, ela tem que ir pelas suas vias normais, né? E tem que acontecer e tem que chegar no final e ter um, né? Um parecer aí, um técnico, né? De forma bem objetiva. Mas a gente não pode, penso eu, né? E também não sou dono da verdade, a gente não pode estar trazendo tudo a CPI junto com qualquer outro tipo de situações, né? Que envolve a FEMA. Uma vez a FEMA, uma vez o executivo mandando um projeto desse, logo eu enxergo aí outros projetos sendo beneficiados pelo valor aí. Mas é necessário a gente saber qual o impacto, assim. Um ponto bastante importante, né? Que nós temos que apreciar nesse momento, é que talvez o montante, do que o Silvio falou, é que sabemos qual o valor. Então, até como fazer a colocação do responsável pela FEMA, é que ele aponte o valor para nós. Enquanto o que o Vosso Filho falou, né? Fazemos comparações, acho que para nós aqui nesse momento, o que importa mais é que nós verificarmos essa parte do projeto, né? Muito, embora os posicionamentos de cada vereador, né? O Fernando tem o seu posicionamento, fazer o comparativo com a CPI, o senhor também questionou. Eu acho mais, o que é mais importante nesse momento agora que nós temos é saber se realmente isso tem, vai ter um impacto ou não, se isso vai criar um problema ou não para a FEMA. Então, é viável chamá-lo, né? Para ele poder explicar para nós. Ou para o Poder Executivo, né? Nesse momento, já está dizendo que é que ele vai perder a errogação, porque ele sabe que não tem. Então, se a gente ouvir a outra parte dizendo, não, não tem problema, isso é insinuidade. Se agora ele vier aí apontar que existe uma perda muito grande, que possa ocasionar, lesionar alguma coisa, com certeza, a gente pode até chamar a parte do Executivo para poder fazer a discussão. Pode ter que saber o importante. Isso é uma realidade. Nós temos que saber. E o que me espanta nesse processo é que a FEMA hoje é presidida pelo consulgo do prefeito. E ao prefeito propor um projeto dessa magnitude, no meio do exercício, a gente olhar aqui a explicação, a exposição de motivos, e ver que a FEMA não foi consultada. Eu acredito que o mínimo que deveria ser feito numa gestão transparente era, ao propor esse projeto, enviar um ofício para a FEMA, solicitar o impacto orçamentário, perguntar se a gente está fazendo o papel que deveria ter sido feito ao acontecer a proposição do projeto. A gente não tinha que estar aqui tendo que chamar o Univaldo, tendo que consultar a FEMA. Isso deveria ter sido feito pela própria administração, que fala aqui na explicação que houve incremento com capacidade de investimento e suporte para arcar com as próprias despesas na manutenção do campo, desenvolvimento dos projetos de exploração física, pedagógica, entendimento da população exigência e região do Vale, mas não explicita qual seria esse montante. Então, discutir esse projeto às cegas é tratar a FEMA com extremo desrespeito, na minha opinião, porque é uma instituição que tem um orçamento grande, sim, mas que está em um processo de expansão muito acentuado, com construção de novos prédios, abertura de novos cursos, como é o caso da arquitetura, como é o caso da fisioterapia, como é o caso de diversos outros cursos que estão em vias de ser viabilizados junto aos conselhos estaduais de educação. Então, me espanta muito e me incomoda o fato desse projeto vir logo após a suspensão da bolsa da aluna Bárbara Fernandes. Então, eu queria deixar consignado aqui, registrado essa indignação, e vamos, além de convocar, a gente também tem a possibilidade de enviar um ofício para o Poder Executivo solicitando esse estudo de impacto orçamentário. Eu acho que eu vou solicitar um parecer jurídico em relação à forma, se há necessidade pela lei de responsabilidade fiscal, na forma do projeto de ser apresentado esse estudo de impacto orçamentário, e, paralelamente a isso, solicitar do Poder Executivo a apresentação desse estudo. Quanto à preocupação que o senhor apresenta, eu até, também, e juntamente, fico meio preocupado com essa situação orçamentária. Mas, pelo outro lado, ele ficando também no posicionamento de administrador, ou um ponto de vista administrativo geral. Eu acredito que o Poder Executivo deve ter feito algum tipo de contato com a CREMA para poder chegar em uma situação orçamentária de revogar. Então, eu não acredito que... É também subjetivo isso, né? A gente está falando... Porque a gente não sabe... Eu acredito que não foi. Você não está na administração. Não está. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu. Porque eu posso acreditar que, como um administrador, eu não iria tomar uma atitude assim, contra uma instituição, que tem longos anos de existência, poder fazer isso aí para poder prejudicar. Eu penso dessa maneira. Eu quero pensar que, sim, que hoje ele precisa de recursos em outros locais, com saúde, com ação, uma coisa, e está tentando fazer isso para poder moldar o orçamento. Eu quero acreditar nessa maneira. Por isso, até o apontamento que o senhor fez, foi o seguinte, de chamar o... Para ver se realmente vai ter um impacto, eu acho que é bacana. O Executivo, numa segunda opção, se ele falar que realmente há um impacto, apresentar para nós que existe um... vai haver um déficit, ele vai causar problemas, eu aí acreditaria de chamar o Executivo, para poder falar para ele isso. É, e discordo também, né? Permita-me. Eu discordo também quando... quando Vossa Excelência, traz para o lado bem pessoal, em relação a uma aluna, e bem pessoal em relação a... o que está acontecendo em relação a FEMA aqui, e nós deixamos de estudar um projeto, porque acreditamos que está tudo relacionado. E aí, eu vejo Vossa Excelência ficando sozinho, porque Vossa Excelência tem parte lá, né? Com a CPI, e aí, como se nós dois, os outros dois vereadores, não tivessem autonomia para poder seguir, né? Com a visão. É, por conta que aí, Vossa Excelência é o presidente da CPI, e aí traz tudo para a CPI, e fecha na CPI, e aí fica tudo relacionado à CPI. E aí, ficamos sem... sem poder falar muita coisa. Ah, vai fazer os ofícios, tal, tal, tudo bem. Vem, sabe que... E se a gente entende que, de fato, tem coerência e está tudo certo, mas aí vai valer o presidente da CPI naquilo que ele pensa? Eu discordo, Eduardo. Acho que cada um tem o seu voto, cada um aqui é um homem e um voto, então, você já manifestou favorável ao projeto, disse que não tinha nenhuma objeção, então, acredito que você possa fazer o seu voto favorável, farei o meu voto apartado, e a gente leva isso, essa discussão para o plenário. É assim que funcionam as comissões, cada um emite a sua opinião, e eu estou apenas emitindo a minha opinião aqui no exercício regular das minhas funções. Perfeito, tranquilo. Só para finalizar, a gente está pensando que cada um tem o seu voto, tem o seu pensamento. A gente sabe se associar. Quem associou foi o prefeito, ao colocar o consogro dele lá e fraudar uma bolsa. Quem misturou alho com bugalho e colocou na administração pública a própria família não foi a gente. O posicionamento hoje, mas não defendendo só esse ponto. A gente está vendo esse projeto agora e a gente está, igual o Nivaldo falou, a gente está colocando uma coisa lá para frente. Eu acho que é interessante a gente ver o que é necessário agora. O que é necessário nesse momento seria isso aí, chamar o Nivaldo só para que ele demonstre para nós. Porque o que traz hoje de necessário é nós sabermos o valor e se realmente impactou. Eu acho que seria mais interessante isso. Então, se vocês aceitarem, pode trazer ou fazer através de ofício, né? Eu só diria que a gente faça os dois. A gente manda o ofício para o Executivo, porque eu acho que quem propõe, quem tem competência para propor os projetos à Câmara é o Poder Executivo, não a FEMA. Então, a gente deve encaminhar esse requerimento ao Poder Executivo, porque se foi, como dito, que foi feito, o Sr. Executivo já consultou, ele já tem esse estudo pronto lá e manda para a gente. E, paralelamente a isso, eu acho importante a gente ouvir a FEMA. O senhor não acha que nós estaríamos fazendo duas vezes o mesmo serviço? Porque se o... Eu acho que a gente vai estar ouvindo as duas partes, não a só. Eu já vejo assim, porque se o Poder Executivo já apresentou o projeto, ele já tem uma visão, nós temos que tirar as dúvidas desse projeto. Mas o que eu quero saber é se o Executivo consultou a FEMA. Mas nós vamos estar sabendo através do Univaldo, o Univaldo já vai poder esclarecer para a gente. Nós estamos fazendo duas pessoas para falar a mesma coisa. Se nós chegarmos no Executivo, não, não consultei. Aí o Univaldo vai chegar para falar, não consultei também. Eu acho que devemos ser bem objetivos naquilo que está aqui o projeto. Se dissermos o Univaldo, eu acho que seria... É o Univaldo, né, o responsável? Isso. Para eles esclarecerem as nossas dúvidas, eu acho que aí a gente já consegue matar o projeto. Porque ele vai poder falar para nós se o Executivo fez o contato, se ele estava preocupado com essa situação de causar um impacto. E se esse impacto que vai ser causado, vai ser retirado, se vai causar alguma lesão lá. Entendeu? Eu acho que ficaria já legal. Porque se a gente ficar... Ah, vamos trazer o cara, vamos trazer o outro também, já de imediato. Agora, se o Univaldo não conseguir nos... Não, a minha sugestão não era chamar o Executivo, era só encaminhar o ofício prescrito, que a gente não pode enviar o ofício prescrito para a FEMA. A gente envia para o Executivo e o Executivo encaminha para a FEMA. Vocês acham que não é uma coisa desnecessária? Não sei. Eu preferia ouvir o Univaldo primeiro para ver o que ele tem a dizer. Essa autonomia nós temos para mandar o ofício para a FEMA. Não, precisamos mandar. Sim, sim, mas podemos mandar direto para a FEMA, como você está falando. Trazê-lo aqui, se ele quiser, não sei. Se quiser não, né? Trazê-lo pessoalmente para que ele faça esse debate com a gente. Eu acho interessante, sim. É bacana. Só uma parte, só título de informação. O requerimento tem que ser encaminhado à presidência da Câmara e aí a presidência da Câmara e caminha para o Executivo. Considerando que o autor do projeto é o Executivo. Perfeito. Tá, nós mandamos o ofício para o advogado da educação. Não pedimos? O trâmite é esse. A comissão não tem competência para enviar direto para o Executivo. Passa pela Presidente, a Presidente manda para a administração. Não, é esse advogado que veio da... O sindicato. O sindicato da educação. O sindicato? Isso, o sindicato. É, na verdade ele só foi convidado. Sim. Mas não foi ele que propôs o projeto? Não foi o sindicato que propôs o projeto, foi o Executivo. Sim, como aqui. Mas a gente convidou o advogado, correto? Foi um convidado. E nós não podemos convidar o Univaldo? Nesse caso ele é convocado, ele não é convidado. Ele é dirigente de uma fundação municipal. Vocês estão confundindo, o Arson falou, o ofício para mandar um requerimento de informações, faz requerimento para a Presidente e a Presidente encaminha o ofício para o Executivo e daí suspende o prazo para dar tempo de chegar a resposta e dar o parecer, se for o caso. Sim. Mas no caso do Univaldo nós podemos fazer o convite. A convocação pode ser direta. É isso que nós estamos falando. Então pode ser direto para o Univaldo. Não, a convocação sim. O que não pode ser feito é mandar um ofício direto para o Univaldo. O ofício tem o trâmite. Presidente da Câmara, Prefeito, Prefeito, Presidente da Fundação. Diretor. Só esclarecendo, a convocação vai direto para o Executivo. Não precisa passar pelo Presidente da Câmara. Não pode ser direto lá para a FEMMA. Entendeu? Não, na FEMMA a gente tem que dar uma olhada, mas acho que a gente está mandando para a FEMMA. Direto? É, tem que verificar ali. Bom, nós podemos fazer então a documentação pelos canais competentes. Eu falo canais competentes, né? E solicitar a presença dele aí. O que você acha? Pelo menos a gente já mata essa... Eu acho fundamental, não tem como a gente aprovar o projeto sem ouvir a FEMMA, que é a parte direta envolvida. Isso, é importante. E valores e também, né, se vai haver um impacto ou não. Portanto, isso aí. Porque se nós tivéssemos que debater depois com o Executivo, nós já pegamos as informações. Com certeza. Já em mãos. Eu penso assim, é só para não ter o desgaste que fazemos duas vezes. Pedir uma informação aqui, sabe que o outro vai dar uma informação também lá. Não, é que eu acho que a informação por escrito é importante também, né? Para a gente ter tudo formalizado, os documentos anexos do projeto, para que na hora que chegue no plenário, os vereadores possam analisar a documentação completa. Então, se ele já prestar para a gente, eu acho que a gente vai estar esclarecendo normal. Ou você acha que ele pode ser também imparcial? O que eu quero saber é se o Executivo fez esse estudo ou não. Porque se o Executivo não fez esse estudo, é um grande absurdo. Tem que ser denunciado. Se foi apresentado esse projeto sem ouvir a FEMA, que é parte direta envolvida, eu acho que isso tem que ser documentado. Mas então, aí tá. Se você trouxer o Nivaldo aqui e ele falar isso aí, não, não foi consultado, isso vai causar um impacto, aí nós já temos como chegar e repensar o Executivo. Exato, mas o Executivo pode não ter consultado o Nivaldo e feito um estudo apartado. Pode ser pedido para o Percy, para o setor de contabilidade da FEMA, fazer o estudo. E aí eles podem não ter conversado com o Nivaldo e feito um estudo mesmo assim. Por isso que eu acho pertinente enviar o ofício também para a gente saber se o estudo foi feito. O setor de contabilidade da FEMA é o Nivaldo? Agora eu não sei com quem está. Ele era chefe do departamento. Mas quem é o Nivaldo? Nivaldo era chefe do departamento de contabilidade, atual diretor executivo. Mas era ou era chefe da FEMA? Era. Agora ficou com outra pessoa porque ele assumiu a diretoria. Tá, e quem responde pela finança da FEMA? Em última instância é ele, é o diretor, ele que assina tudo, é o ordenador de despesas. E hoje ele está lá no topo, ele é o número 1? Não, o número 1 é o Arildo e o número 2 é ele. Ele é a cargo comissionado do Arildo, logo na FEMA. Tá, então quem está no topo é o Arildo? Então é o Arildo que tem que chamar, não é o Nivaldo? Quem responde os requerimentos tem que ser a presidência da FEMA, é. Então é o Arildo, eu estou enganado. A gente pode convocar o Arildo também, eu acho pertinente. Não, também não, é por direito, por obrigação, não é? Sim, eu concordo. De dar satisfação. Concordo. Quem seria? O Arildo ou o Nivaldo? Quem responde pela FEMA é o presidente, é o Arildo. Quem está na parte como ordenador de despesas, quem assina, é o Nivaldo. O Arildo é presidente do conselho curador, ele é a instância máxima. Ele nomeia o diretor executivo. É o último de análise, então é a sua parte de finanças. Então é ele, então. É o último de análise. Por que nós estamos chamando o Nivaldo? Eu acho que a gente deveria chamar os dois, na verdade. Porque o Arildo pode fazer que nem ele fez aqui na convocação que a gente fez, e falar que ele não sabe, quem sabia era o Vela. Porque ele só era o presidente. Não, o cara vai uma vez na semana na FEMA, ele não trabalha lá. Independente, cara, é coisa do pessoal do cara. O que nós precisamos, eu penso eu, o que nós precisamos aqui como vereadores, e parte técnica e resposta técnica, precisamos de quem vai falar e tem que falar com propriedade. Quer dizer, agora a gente vira o pessoal. Então se eu quero o Nivaldo, porque o Nivaldo, não, quem é que responde por obrigação? Quem é que tem a caneta na mão? Os dois estão com a caneta na mão. Então é o Arildo. Os dois estão com a caneta na mão. E isso, claro, eu gosto. Já convocaram ele pra dizer. Porque aí até sai dessa questão lá, né, que o... Não, quem tem que falar, quem tem que falar, quem tem que responder, quem tem a obrigação. Sugiro a gente fazer então uma extraordinária na semana que vem. Qual data vocês sugerem pra essa convocação? Por que tem que esperar 15 dias, né, eu acho que... Não, o projeto tem tanta urgência, sim. Não vejo tanta urgência. Pode ser então pro dia 15, na próxima reunião ordinária. Não, não vejo tanta urgência. Se fosse progêncio... Até porque, se fosse pra enviar valores pra Santa Casa, seria urgência, a gente ia fazer na semana que vem. Mas seria pra tirar valor, pô. Então segura aí, não tem urgência. Entendeu? Pode ser, não é? Pro dia 15. Então, a convocação pra convocar quem dos dois? O marido. O marido? É. Convoca ele, já tinha todas as duas, a gente saiu lá, todas as duas. Que daí é o que tem, é o número um, né? Ele é o número um, ele é o que responder. Ele é o presidente da firma. Então... Ele... Só pra deixar ele pequenininho, né? Que obrigatório. Se ele não vier, pode mandar o presidente? Não. Ele é obrigatório. Se ele não vier, ele tem que justificar. E aí a gente pode convocar outro, é isso? Ele pode vir acompanhar. A gente, pela... É, pelo lei orgânica, a gente pode convocar dirigentes de autarquia e as fundações municipais. Então, dirigentes, no caso, são três na Fema. O diretor, o presidente Jairldo, o diretor executivo, Nivaldo e o diretor acadêmico, Vela. A gente tem competência pra convocar esses três. Abaixo deles, a gente não pode. Só pode convocar os dirigentes. Entendi. 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 Deixa eu ir comigo. Pode ser? Então, tranquilo. Tranquilo. Ele fica bem legal. Tranquilo, senhor. Tranquilo, senhor. Entendi. Se esclarece, a gente já arrebenta aqui. Continua a discussão, o projeto de lei 21-2023, que está sobre a minha relatoria, fala aqui sobre a folha de pagamento dos profissionais da educação. Também acho que não vejo muito... Alguma coisa? Se tem alguma coisa, senhor? Sim. É, o que eu acho que... Se deu na execução, o que está me incomodando um pouco nesses projetos da educação é que, na minha visão, o conselho deveria ser ouvido durante esse processo. Tanto o conselho do Fundeb, quanto o conselho municipal de educação, e essa é uma reclamação constante do conselho, que o executivo não envia pra eles e eles... são subtraídos desse processo de discussão. Entretanto, em relação ao mérito, eu acho que... não há nenhuma objeção, mas seria importante a gente ouvir o conselho também. essa questão do Fundeb aí, eu também vejo assim que é um pedido aí muito forte dos educadores, dos docentes, e eu vejo que a gente seria... também é bem coerente essa questão aí, de chamar representantes do Fundeb para a gente poder conversar mais a respeito de recursos, até porque saber certinho o que é que tem de valores aí retidos no Fundeb, que pode ser pago aí para os professores e a gente poder contribuir aí e ajudar os professores aí nessa questão. Mas aí eu acho que seria um segundo passo, não sei, mas de repente viabilizar essa... formalizar isso, trazer isso de uma forma cotidiana para nós, né? Quando tiver esses projetos relacionados à saúde, está trazendo aí a Fundeb junto com a gente. Representantes do Fundeb. Concordo. A Fundeb, quem representa hoje? O presidente do Conselho Municipal do Fundeb, eu acredito que seja o Michel. Acabou de ter uma nova eleição, mudou a composição do Conselho, inclusive na última reunião do Conselho eles julgaram as contas da educação do último exercício. Acho que seria interessante a gente ouvir eles até por isso, porque eu ouvi que foram constatadas diversas irregularidades no exercício, no saldo do exercício apresentado pelo Conselho, então seria interessante a gente ouvi-los. É, mas não dentro desse contexto que é para nós sabermos como funciona, como foi a resposta, é isso? Não, eu acho que dá para a gente chamá-los para discutir dois assuntos. Os projetos, para ver a opinião do Conselho sobre os projetos, para a gente ter um embasamento melhor. E paralelamente a isso, o que o Nivaldo propôs, para a gente discutir a questão de quanto de recurso tem, quanto de recurso não tem, como é que está a questão. É, o que é importante do Fundeb, que eu cortava, mas é assim, o que é importante, um relatório sobre isso do presidente, para que nós também tenhamos reconhecimento, porque eu praticamente não tenho um relatório sobre o, não é, não tem uma coisa com um relatório. Não, eu fiquei sabendo que aconteceu a reunião com você, mas a gente não teve acesso ao relatório ainda. Há alguns posicionamentos que o pessoal faz sobre o sindicato, quanto ao executivo, então para nós o que seria interessante é ter um papo com eles, ter umas informações, ter um relatório, alguma coisa em volta a frente. Eu acho que nós vamos ter, com tudo isso aí, nós vamos ter mais propriedade para poder defender direitos do docente, para poder estar falando com mais firmeza do prefeito em relação a esses valores aí, valores esses que já vêm direcionados para a educação. E a educação, pelo que eu tenho entendido, não saem valores do tesouro municipal para a educação. Já tem valor estipulado já, entendeu? E tem valores devolvendo, tem valores que não estão sendo direcionados aí para, direcionados sim, mas não pagos para a educação. Então, eu acho que assim, é um assunto bem delicado, mas também merece toda a atenção nossa para a gente poder estar averiguando. Mas eu acho que isso seria um momento oportuno para a gente poder estar trazendo esse assunto à tona, para a gente poder aproveitar bastante as informações aí, bem focado nessa questão do valor que tem no Fundeb. Mas o que o vereador vai querer, convida também, alguém do Fundeb para esse projeto em si? Eu acho que a gente pode simplesmente, se você quiser ouvir o pessoal do Fundeb em uma reunião, eu topo também, mas eu acho que em relação a esse projeto, acho que basta um encaminhamento de um ofício ao conselho pedindo o parecer deles. Eu acho que seria mais participar eles, né? Seria mais uma participação, porque é um valor direcionado, né? Executivo para a educação. Então, seria mais participar eles e depois... E é importante, porque está voltada a folha. Sim, não é isso? É voltada a folha de pagamento, né? É, folha de pagamento. Está voltada a folha de pagamento. Então, é importante isso aí. Se nós pudéssemos fazer um ofício, então, eu acho que seria interessante. Eu acho que é em relação aos dois projetos, é importante. Já entrando na discussão do próximo, que é da minha relatoria, esse de 850 mil para a quadra, eu acho que a gente... O encaminhamento que a gente pode dar é isso, pedir um parecer do conselho em relação a esses dois projetos. Da quadra, o senhor acha que... Eu acho que não tem nenhum problema. Eu gostaria de ouvir o parecer do conselho, mas pelo que eu analisei aqui, não teria nenhum problema, dado que a gente já aprovou essa abertura de crédito no ano passado, foi iniciado o processo listatório, não conseguiu ser empenhado e liquidado esse valor. Então, eles estão tirando a ficha do ano passado colocando na ficha desse ano, para suplementar, para que a licitação possa ocorrer da maneira mais adequada. Bom, continuamos em discussão, então, o projeto número 26, barra 2023, que também a abertura de crédito, também, para o prefeito, nesse momento, está fazendo o pedido de abertura de um milhão de reais, trazendo para a Santa Casa de Misericórdia, esse valor, para poder auxiliá-la nesse momento que é tão necessário. Também não vejo porquê, se o senhor não tiver nenhuma objeção. Não, senhor presidente, é certo. No caso desse projeto, eu li ele e avaliei, e... E, de certinho, não vejo, não tenho objeção nenhuma ali, não, até por conta que o Executivo reúne algumas pastas dele, para poder somar o valor e contribuir com a Santa Casa. Se não há inconstitucionalidade, que a CCJ já deve ter avaliado ou não, mais tranquilo nessa questão, também. Dá o parecer, com certeza, empavorável. Também o parecer empavorável, também, sem nenhum tipo de recícola. Continuamos, então, a verificação dos projetos. Temos o projeto de lei número 27, barra 2023, 2023, que também veio do Poder Executivo, de uma abertura de crédito de R$ 998.081,56, que é para a implantação do Senai, né? Então, acho que... também não... tem alguma coisa que possa... Também não, é uma instituição importante também da cidade. Vem trazer os benefícios, personalizar as pessoas. Acho que está falando do projeto 27, que é da implantação do Senai, que é de R$ 998.081. Então, acho que é importante por causa da... É para a reforma lá do prédio do Thomas Menck Antigo. Sim. Onde vai ser a sede, então? Ou nós vamos ter bastante... É, eu acho que... Talvez fosse interessante discutir sobre a viabilidade disso, porque eu já estive lá no prédio do Thomas Menck, o nosso cursinho popular funciona lá. E talvez fosse interessante a gente solicitar um parecer técnico da questão de engenharia mesmo, porque é um prédio que está muito condenado. Desde a questão de infiltração, questão de lugares que choveu por muito tempo, a fiação não tem mais, então... Mas, mas, enfim, já é isso anteriormente? Será que teve uma reportagem a respeito disso aí? É, eu vi que teve uma reportagem que eles falando o que ia fazer. Não sei se algo foi feito. Mas, talvez, pedir um orçamento do valor total que está estimulado nessa reforma, o que que eles estão pensando em fazer... Não fazer com isso de fato, né? Exato, exato. Eu entendi. Seria, seria uma descrição, né? Isso, porque... Uma prévia prestação de contas... Isso, um projeto, um projeto da reforma. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, isso está estimado em tanto, porque, pelo que eu conheço lá do prédio, é um prédio que está bastante condenado, inclusive uma parte que foi demolida já. Então, assim, para a gente avaliar, junto ao Executivo e junto com o lado técnico, se realmente tem essa viabilidade dessa reforma acontecer lá e ser exitosa, porque é um prédio que está abandonado faz muitos anos. Sabe o que eu penso, Fé? Essa questão do descritivo. Tudo bem que muitas coisas, você burocratizar demais, você só impera o município. Você impera, não só impera, você impera algumas ações. Mas também exigir alguns descritivos com propriedade, como você está dizendo. Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente cai naquela questão assim, ah, veio 900 mil, fez, mas ainda tem mais 900 mil para fazer. E aí a gente aprova o dinheiro e no final não sai. E aí a gente fica... Ou se sai, não sai. Com a falta de expectativa. Porque se você for ver aqui na explicação de motivos, ele fala que o Senai, ao celebrar a carta compromisso, solicitou algumas adequações. Então dá para a gente pedir quais adequações que o Senai está querendo, o que o Senai viu no prédio, como o Senai avaliou. Porque se for olhar aqui, normalmente o executivo manda, quando vai fazer uma quadra, como é o outro projeto, quando vai fazer uma obra, ele manda o valor estimado, manda o orçamento e tudo mais. E nesse projeto ele veio extremamente seco. Ele só fala que a reforma vai ser na antiga escola do Lucas Toma Meng, do Lucas Tomas Meng, e não explicita onde que vão ser esses gastos, como é que vai funcionar. Então acho que é pertinente, até para que a gente possa fiscalizar depois a execução desse serviço. E para dar uma alternativa também. Sim, com certeza. Eu também vejo assim, eu acho que isso aí não... Eu me preocupo muito numa viagem que a gente fez para Ribeirão Preto, que nós estávamos ali com algumas autoridades e com algumas pessoas que mexem com construções, bem municipal, e eu tive uma fala assim que me preocupou muito. Falei, a prefeitura que burocratiza muito, tudo tem que ser ali, ela não consegue caminhar. E eu depois fui buscar esse entendimento. E de fato existe isso. Porque se você burocratizar demais da conta, você não caminha. Porém, entretanto, se você desburocratizar também o dinheiro público, você perde o fio da minhada. Penso eu. Então a gente não pode perder o fio da minhada, e a gente tem que estar cuidando dos recursos públicos, sim. Então dá para a gente pedir, sim. Penso eu, que é uma opinião legal, que eu aprovo essa opinião, é pedir para que realmente envia para a gente um pouco mais detalhado e bora. E a gente não poder ir lá, ver, eu acho que essa visão é muito importante, de poder ir perto e poder ver o que está acontecendo e depois analisar junto ao descritivo. Eu vou completar, eu vou arredondar um pouco o que você falou. Da parte nossa, quando a gente analisa os projetos, o que é importante para nós? Além de darmos uma certeza para a nossa população que nós estamos fazendo a coisa certa, a transparência tem que ser muito bem detalhada, eu acho. Eu fico queimando uma coisa em cima de outra, que é a mesma coisa. Não. É que eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, como o Fernando comentou, fazer um pedido demonstrando isso aí, é o mínimo que nós temos o pedido. Sim, tranquilo. Porque alguém tem que dar essa resposta. Nós chegamos aqui, verificamos o projeto, mas nós não temos em mãos a realidade do projeto. Nós sabemos o que é o projeto por cima, mas não é a minha realidade. De uma forma assim, a gente vai ter alguma coisa para poder discutir, se somos a favor, se somos contra, ou aplicação, uma parte maior. Igual eu falou lá, não existe mais a parte elétrica. Se vai gastar mais em parte elétrica, ou na parte, estrutural, vamos saber o que é a realidade que está acontecendo. E com esse memorial, esse mini projeto, esse pro, projeto inicial, não sei. Um orçamento. Um projeto base. Um projeto base, né? O Alisson que é interessante. Poxa, isso aí ajudaria, e muito, no momento agora. Se nós tivéssemos hoje em mãos um projeto básico, é muito fácil de enxergar, agora, mas aqui, e R$ 98 mil, para poder fazer. Então, é importante isso aí sim. Eu acho que, toda vez que a gente vê um projeto aqui, a gente tem que cobrar isso sim, né? bacana isso aí. Eu acho que é interessantíssimo. Eu só serei sempre a favor disso. Bom, continuar a discussão, temos mais um projeto. Projeto de lei 28 barra 2023. Também pede a abertura de queda de R$ 4.801,84. Então, a devoção, ele ficou... Sem novidade. Esse projeto é... Com a devoção? Procorrer com um recurso que ficou do Superávit do ano passado. Na devoção? Não, é tirar da ficha do ano passado e colocar para a ficha desse ano. E aproveitar um recurso. E aproveitar o recurso. Na devoção. Então, tá tranquilo também? Sem novidade. O que a gente vai fazer já para dar encaminhamento. Algo mais? De questionamento? Alguma coisa? Um posicionamento? Alguma coisa que era tranquilo? Bom, encerrada a discussão dos projetos, a comissão aguardará os votos dos relatores e a simples aposição dos demais membros da comissão implicará na concordância sobre a harmonização do voto. Tudo bem? Não havendo mais nada, não declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Um abraço. Amém. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.